Música Pessoal, vim agradecer aqui a vocês que estão junto comigo nesse, vamos colocar assim, uma campanha, né? Uma campanha de aniversário de dois anos do canal daqui pra frente. Dia 26 de dezembro, fazemos dois anos. O primeiro ano, pessoal, pra ser sincero pra vocês, nem câmera eu tinha, tinha um celular horrível. Achei que não iria nem chegar aos mil inscritos com aquele formato de vídeo, né? Sem ter uma qualidade boa de vídeo, mas eu creio que o conteúdo que a gente traz, talvez, foi a forma de fazer com que as pessoas se inscrevessem, né? E apoiasse o canal pra que hoje nós tivéssemos uma qualidade um pouquinho melhor. Ainda não estamos 100%, né? Numa qualidade, mas melhorou um pouco. E uma coisa, eu só tenho a agradecer pra vocês, a vocês, né? Que têm me acompanhado e têm assistido o canal daqui pra frente. Eu tenho minha gratidão a cada um de vocês, a cada um de amigos também, youtuber, de vários canais que vêm aqui. Deixar o seu apoio. Gratidão, meus amigos, vocês que me apoiam aí de outros canais. Vocês sabem que vocês moram aqui, ó. Meu coração. E a cada um inscrito que tá chegando, que também já é inscrito e que assiste o canal, muito obrigado mesmo. E vamos continuar, pessoal. Dia 26 de dezembro, eu creio, porque esse mês nós fizemos 171 inscritos até agora. Então, falta mais de um mês, eu creio que a gente vai conseguir, porque falta menos de 140, né? Então, pessoal, deixa o teu like aí, se inscreve no canal e também deixa o teu comentário e vamos pro vídeo. Pessoal, desci um pouquinho aqui, que aqui tem muitos limões, eu vou pegar limão. E olha, será que isso aqui é pitai, gente? Olha isso, ó. Será que é pitai, hein? Talvez não, mas olha, olha a planta. Bem parecida, né? Olha que legal. Ó, vou mostrar pra vocês onde que eu estou aqui, ó. Ó. O rio tá bem aqui, ó. Eu já fui, já fui lá, ó. Peguei essa trilha aqui. E desce lá. Agora eu vou sair só pra você ver. Que eu tô bem próximo daqui, ó. Tá vendo? Olha aí, ó. Já estou fora. Aqui, já estou naquela área já, aqui, ó. Agora eu vou mostrar pra vocês. Já peguei alguns aqui que tá na minha mão. Ó. Onde tem limão aqui, ó. Em toda... A beira do rio tem. Ó. Ó os limão aqui, ó. Tá vendo? Ó. Aqui, ó. Limão, ó. Ó. E tem muitos aqui no rio. Olha isso, pessoal. Ó. Tem mais aqui, tá vendo? Ó. Tem mais aqui também, ó. Olha aí, mais um limão, mais outro ali. Tudo isso aqui. Do lado aqui do parque. Olha aí que maravilha, ó. Fala, meus amigos do YouTube. Tudo bem com vocês? Me chamo Souza do canal daqui pra frente. E nós estamos aqui no Parque Riviera. Pessoal, olha o tempo como mudou. Ontem, tava quente. Tava, acho que uns 28, 30 graus. Tava quente ontem. Porque fica um pouco abafado, né? Mas, hoje, já mudou o tempo, pessoal. Olha isso. Olha o tempo. Não se vê o sol hoje. O Marama tem disso, hein? É... Uns dois, três dias quente. Quando tá nessa época, depois, vem essa temperatura, chove. Eu vim trazer pra vocês aqui novidade, pessoal. Aqui do Parque Riviera, né? Que já tem várias casas sendo construídas. Atualizar pra você aqui que... Que tem me pedido, né? Pra mostrar. Olha o parquinho aí, pessoal. E esses passarões aqui, ó. Se inscreve no canal, hein? Não esquece. Deixa teu like. E também o comentário. Vamos caminhar. Como em tudo na vida tem seus altos e baixos, agora, eu tava lá embaixo. Aqui, ó. Essa área aqui, lindo o parque, né? Agora, eu vou andar um pouquinho sem ser no alto, né? Minha fadigada aqui. Olha aí, ó. Parquinho das crianças. Fica aqui. E como tudo na vida não é só ficar embaixo e nem ficar no plano. Vamos subir. Vamos subir um pouco. Aqui, ó. Aí, aqui já fica academia, né? Ao ar livre. Olha aí. E coisa boa. Olha aí, pessoal. De graça, né? Melhor ainda, né? De graça. Olha aí, ó. E... Que espaço maravilhoso, né? Aqui vem as instruções, ó. Pra quem faz o exercício, tá vendo? Pra que que serve, né? Academia, o ar livre, ó. Saiba como exercitar. Tem tudo. Olha isso. Mais um banquinho ali. Mais uma escada aqui. E aí, vai lá pra cima. E... Esses banquinhos aqui, ó. Fica pra alguém, né? Depois dá uma descansada. E aí, pessoal? O que que vocês acharam deste lugar incrível? Olha isso. Muito bonito. Bem organizado. Pessoal, aqui é bem cuidadoso, hein? Olha isso. O bairro tá começando, praticamente. Né? E já tem... Toda essa estrutura, pessoal. Olha isso, ó. Ó. Cheio de árvore. Tá vendo, ó? Ó. Como sempre, né? O morama Preserva muito o verde. Ó. Eu achei que essa daqui não ia... Não ia vingar. Mas, ó. Dependendo. Como choveu, né? Então, já... Olha aí. Essa já pegou também, ó. Só um galho, tá vendo? E já pegou. Olha que beleza. Que maravilha, né? É isso aí, pessoal. Ó. Lixeira. Olha que maravilha. Maravilhoso mesmo. E aqui tá... A nossa entrada do Parque Urbano. Valdeci do Lago Piccoli. Olha aí, pessoal. E é daqui... Que a gente vai... Encerrando o vídeo. Ó. Tá vendo ali, ó. Bairro... Parque das Nações. Não sei se dá pra você ver. Eu vou dar um zoom aqui. Ali, ó. Ali já é o Jardim das Graças 3. Que é onde eu moro. E aqui é todo o Parque Vieira. Lá em cima já tem casas construindo. Aqui já vão começar. Ali já começaram também. E aí, ó. E aí, ósías. E aí, ós needs a... Tchau, tchau. Forte abraço para vocês, até o próximo vídeo.